Não tem uma publicidade muito maior do que esse maniqueísmo, que faz um filme parecer meio filme de Disney, sabe? E também um politanismo do cinema atual, que retira a possibilidade de violência estética, sim, mas ética. Como assim? A história é simples e até mesmo a autorreferência que no início uma das filhas do Idris Elba faz, usando uma camisa de Jurassic Park, já demonstra. Vai ser aquele tipo de aventura com emoção. Vai ter autorreferência a funk, e óbvio, como por exemplo a famosa cena em que crianças vão estar dentro de um carro enquanto o animal selvagem destrói o carro e tenta entrar pra comer criancinha. Então, a referência é óbvia, é evidente, é declarada, não tem problema nisso. Agora, você tem caçadores que estimularam um animal selvagem virar uma fera fora do seu habitat de metróleo, fora do seu modo de comportamento padrão, que é o leão. E você vilaniza esse leão como se ele fosse uma besta selvagem, a morte, mas você deixa a tridimensionalidade dos caçadores de fora, e aí você desperdiça o potencial da maturja, principalmente na...